Eu sou a mulher do planejamento, tudo eu planejo. Então assim, eu já tenho planos que eu quero fazer lá na frente. Quero casar minhas filhas, quero ser vô dos meus netos. É isso que a vida, é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra deixar um legado, deixar um legado legal. Eu acho que vale a pena viver mais por mim mesma, pelos meus familiares, pela minha vida. Eu acho que por isso que vale a pena tudo de acordar cedo, com predisposição pra fazer algo melhor, pra crescer, pra evoluir. Acho que isso que é o motivo do amanhã e o que vale a pena para amanhã. Eu acho que vale a pena viver mais por mim, pela minha filha, pela minha mulher, pelo meu gênero, pelos amigos que eu tenho, pelo povo brasileiro, né? Que eu tô falando pra eles aqui. Não tenha medo de ter câncer. Não tenha medo de ter câncer.